Virgínia comemora o aniversário de dois aninhos da Maria Flor, sua filha. Então acompanhe tudo aqui. Se você também é fã dessa família maravilhosa, se inscreva no nosso canal. E o aniversário da Fulo Flor tá lindo! E aí Olha só galera, aqui é a parte das crianças. Muitos brinquedos, oficina, tem brigadeiro, tem esse negocinho de comida, né? Lá fora também tem mais brinquedos, só que tá chovendo, aí fechou. E passaram esse touro pra cá pra dentro, eu acho que tá lá fora aí. Tá vendo? E aqui já vem pra festa, ó. Vou mostrar pra vocês. Vamos tirar esse trem, vamos aí. Quem que é essa, Maria Flor? Quem que é essa? Quem que é essa? E ela tá amando, gente. E ela tá dodoizinha, eu não comentei com vocês, mas ela tá dodoizinha. Mas eu vou falar só de coisa boa hoje, só de coisa boa. Eu não quero não, obrigada. Que bagunça que ela já fez. Vou mostrar pra vocês, gente, ó. Essas esculturas imensas. Olha o teto. Tá vendo? Levantando e abaixando, ó. Aí essas esculturas imensas aqui tem doces dentro, tá vendo? Ó. Nossa senhora, isso aqui deve estar simplesmente divino. Ó. Que lindo que tá. E aqui, ó, é a feirinha. Tá vendo? E na feirinha tem... Tudo de docinho. Isso aqui é tudo docinho de leite ninho. Tá vendo? E tem coisinhas também, lembrancinhas e tudo mais, ó. Olha isso hoje, que grossinha. Sacolinha. Pra comprar na feirinha. Já está muito fraca, assim, eles não vão vir? Não tem problema, a gente vai ser aqui sempre mais. Ah, então tá bom. Tá bom? E aqui, sabe? Calma, 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 calma. Calma, calma. Perdeu. Ai, então é isso. A força de salvagem. A força de salvagem.